Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos falar sobre a fundamentação teórica do trabalho de conclusão de curso. Então, chegou a hora de você começar a escrever seu texto e aí vem a parte dos capítulos da fundamentação teórica e como a própria expressão já está dizendo, ela vai fundamentar teoricamente seu trabalho, onde irá inserir as ideias dos autores pesquisados, confrontar as teorias e direcionar os caminhos para refutar ou não as hipóteses levantadas. No caso, fazer referência a uma literatura prévia é extremamente importante nesse capítulo, ele vem logo após a introdução do seu trabalho, e você tem que tomar muito cuidado com as referências, além de saber articular as citações do seu texto. No caso, uma boa fundamentação teórica, ela vai depender de autores renomados sobre os assuntos tratados. Para cada assunto você deve pesquisar, no mínimo, dois autores diferentes. Assim, não vai tomar a ideia de um deles como uma verdade absoluta. E, além disso, utilizar vai dar crédito para poder dialogar com outros trabalhos referentes ao tema. Um fator extremamente importante que se deve levar em consideração é que você não pode expressar a sua opinião nesse capítulo, ou nesses capítulos. Você tem que guardar isso daí para o momento em que você vai ter um pouco mais de liberdade para poder fazer isso. E apresentar os conceitos-chave para a pesquisa, que já foram definidos por esses autores anteriormente. Apresentar resultados anteriores sobre o tema, que estão relacionados aos trabalhos que você vai indicar nesses capítulos. Avaliar a metodologia e os resultados anteriores é muito importante quando você traz isso daí já dos textos desses autores que são renomados. E o que importa aqui são as opiniões dos autores que se relacionam ou não com suas teorias e comprovam ou refutam suas hipóteses. O que conta mesmo é a maneira como você consegue fazer a relação entre os autores pesquisados. Exemplo de citações. Aqui, coloco alguns casos. Segundo Souza, tem o Ano, e aí relato o que ele escreveu. De acordo com o Santos, o Ano, relato o que ele escreveu. Ferreira, também, com base em Alves, conforme Silva. Então, aqui são alguns exemplos de citações. E aí eu vou mostrar como é que você faz essas citações diferenciando quando ela vem em caixa alta e quando ela vem em caixa baixa. No caso aqui, tem que existir um diálogo entre os autores. E esses autores, por exemplo, você colocando ali dois autores, onde um afirma uma determinada condição e o outro ator considera uma outra condição ou não. Ou ele vai na mesma direção. E extremamente importante também é você não utilizar apenas dados de internet. Existem instituições que não consideram válido só isso. É importante você também trabalhar com autores de renome, principalmente autores de livros. Aqui tem um outro exemplo. Enquanto Pereira, 2008, observa que... Então, você tem lá uma coisa de destaque. Santos, 2009, verifica que... Observa que está sempre na ordem cronológica. Então, é importante você pegar sempre o mais antigo em relação ao mais novo. O mais antigo sempre vem primeiro. Silva, 2009, argumenta que... Por outro lado, Oliveira, 2002, afirma que... Procure sempre colocar na forma cronológica. Aqui nesse slide eu vou mostrar como situar a pesquisa. Então, você faz generalizações sobre o tópico. Por exemplo, o desenvolvimento sustentável é reconhecido como alternativa fundamental para solucionar problemas relacionados. Citar pesquisas prévias. Então, o modelo de desenvolvimento sustentável proposto por Silva, o ano, consiste em... Então, aqui você já está fazendo uma ligação entre o que você tem no assunto. Estender pesquisas prévias. Silva, 2010, verificou o quê? Então, você pode amarrar uma com outra. Aí vem o contra-argumento das pesquisas, onde você vai começar a trabalhar em relação a mais de um autor. Silva, 2009, argumenta que... Santos, 2010, já apontou diferentes resultados. Então, você tem ali uma conexão que você consegue criar entre os diferentes autores. Apontar as vacunas das pesquisas. Isso aí é extremamente importante, porque você vai poder dar um foco direcionado no seu trabalho. Por exemplo, o Sousa 2009 verificou em seu trabalho, no entanto, não foi analisada a influência do fator para o resultado. Os estudos na área se limitam a... Então, você já vai dar uma valorizada aí no que você vai buscar em relação ao seu trabalho. Ainda nós temos aqui como fazer essas citações. Tem a citação com foco no pesquisador. Por exemplo, como indica a Silva, 2010, o desenvolvimento sustentável... Observa aqui, o pesquisador, ele faz parte do texto. Por isso que o nome dele está em caixa baixa. Enquanto que o foco na pesquisa ou no tema, você vai ver o seguinte. Há alguns anos, o desenvolvimento sustentável vem sendo relacionado ao... Observa aqui, o pesquisador está em caixa alta, ele está fora do texto. Então, a diferença é essa. Quando você vai fazer uma citação, se o pesquisador está relacionado ao texto, ele faz parte do texto, caixa baixa. Se ele está fora do texto, é caixa alta. Então, não existe um capítulo de fundamentação teórica sem citação e sem referência. Então, isso aí é preciso que você identifique as ideias mais relevantes dos autores para o seu tema e transcreva no seu trabalho. A partir daí, pode iniciar as relações, análise e o confronto de ideias. Então, extremamente necessário ter essas citações para o trabalho. Aqui eu trago alguns verbos que você pode utilizar para o seu trabalho, aí na sua fundamentação teórica. O afirmar, apontar, apresentar, argumentar, calcular, citar, classificar, considerar, defender, demonstrar, denominar, descobrir, desenvolver, destacar, discutir, estudar, examinar. Explicar, identificar, indicar, mencionar, mostrar, notar, observar, postular, propor, referir, relatar, selecionar, sugerir e verificar. Fiz uma lista aí em que você pode escolher alguns verbos colocando no texto para não ficar algo repetitivo. Então, existem alguns verbos que você pode fazer uma conexão e no próprio texto ele não se repete várias vezes. Então, eles têm o mesmo significado e ajudam bastante quando você vai fazer essa fundamentação. Paradeixo com você para poder fazer essa parte do seu capítulo de fundamentação teórica. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, faz inscrição no canal e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, faz inscrição no canal e até o próximo vídeo.